Hoje é dia 23 de janeiro e atualmente eu estou banido por 7 dias, proibido meu querido, banido Vou entrar dentro da tua casa, não vai entrar não, vai entrar não, porra não tá fechado aqui Você não poderá usar recursos como o envio de vídeos, postagens da comunidade ou transmissões ao vivo por uma semana Daí você me pergunta, o YouTube me deu um strike, olha, olha velho O YouTube, mano isso é muito ridículo Estava eu aqui em casa, de boa, tranquilo, até que eu recebo no meu celular uma notificação do YouTube falando que eu violei, violei as diretrizes da comunidade Daí eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Mas, 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 mas sim Olá, Kaique Flex, nossa equipe analisou seu conteúdo e infelizmente foi constatada a violação da política de segurança infantil Que vídeo é esse, Kaique? É um vídeo recente? É um vídeo, tipo, é um trote? Cê já passou 10 mil trote aí, né? Deve ser algum trote aí que cê tava zoando Não É um vídeo de 5 anos atrás 5, cê não tá entendendo, cê não tá entendendo, mano, que é 5 anos Cê sabe o que que acontece em 5 anos? Sabe o que que é o vídeo? Eu tô lá jogando CS, daí aparece uma criança xingando todo mundo na sala Daí o que que eu faço no vídeo? Começo a zoar a criança também Porque ela tá xingando todo mundo É só um vídeo jogando Por áudio Áudio 5 anos atrás Daí o YouTube Não, você, você maltratou a criança Eu tava desocupado aqui E eu vi que você maltratou a minha criança e o jogo online aí Xingou ela de bobona Ah, mas é zoeira de jogo online, nada demais Ah, você maltratou a criança Deu um tiro nela Não, mas era um jogo Lógico que vai ter tiro Você é louco Você que é um louco Você é louco mesmo Louco é você, rapaz É você É você, maluco Pois eu vou te banir Você não vai poder entrar aqui, maluco, por uma semana Você não pode fazer isso? Posso? Posso? É, então... Sabemos que isso pode ser frustrante Mas é importante que o YouTube seja um lugar seguro para todos Ah, eu virei um terrorista agora, meu Deus De que maneira seu conteúdo violou a política? Conteúdo em que menores de idade participam de atividades prejudiciais ou perigosas, como lutas, não é permitido no YouTube YouTube Como é que você está falando que eu virei a lei dos menores de idade jogando um jogo, sendo que eu era menor de idade? Ó, estou até descabelado Olha o que que esse site faz comigo, véi Eu estou há anos no YouTube e eu nunca tinha sido banido dessa forma Para mim é injusto E olha só como esse site está maluco Eu tenho um amigo, vocês conhecem ele aqui no canal O VH, no mesmo dia, ele levou um strike de um vídeo, só que de 4 anos atrás Quando eu estou muito doido, o homem me encantou Tanta coisa para o YouTube se preocupar Mano, o que tem de vídeo tóxico nessa plataforma que é imprópria Daí o YouTube procura um vídeo meu de 5 anos atrás de gameplay Que não tem nada demais do vídeo Tanto é que todo mundo na época gostou Me bane Hoje em dia Não foi na época Enfim galera, esse vídeo aqui Eu nunca, olha, nunca na história desse canal Fiz um vídeo reclamando do YouTube Porque eu sempre achei uma bosta fazer isso Só que mano, eu achei isso muito injusto, tá ligado? O YouTube provavelmente nem vai mandar para ninguém esse vídeo Vai tipo, 10 pessoas vão achar esse vídeo Porque o YouTube não vai recomendar para ninguém Mas eu precisava demonstrar minha indignação Demorou? O YouTube me baneu O que que eu faço? Vou bater na bunda do palhaço Bunda, bunda, bunda Bunda Chega É... Amanhã tem vídeo Seis e meia Não percam Que vai ter muita bosta nesse canal em fevereiro Opa O fahren OWS Onde Oони Onde 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 Legenda por Sônia Ruberti